E salve salve tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos de novo no Caterot, mas pra mostrar coisas do global. Carai cuzão, como assim mano? Como eu já não tenho mais prêmio no global, não quero mais colocar, mas eu preciso informar vocês de algumas coisas. Usamos esta linda ferramenta chamada Caterot. Ontem pela madrugada nós atualizamos o Watch pra versão 10.97, eu acredito que o Caterot foi um dos primeiros a ser 10.97, isso eu não diria o primeiro hein. Encontramos novos itens e vamos ver como que funciona, inclusive coisas que vocês não sabem que vai acontecer. Logo de início aqui você pode perguntar que porra é essa aí? Estamos numa casinha aqui e o que tem aqui é exatamente piso. Como assim Caterot? Esse bagulho é só pra mexer no mapa lá, não? Pra você editar? Não, a Cipe colocou pra vender piso. Você compra sua casinha, você compra mobília. Não gostei desse piso. Vai lá na loja, na store e compra piso. Compra piso. É algo legal, é algo diferente, é algo que não influencia no PVP. Então ok, é válido pra quem gosta disso, é bom. Nós temos aqui, aparentemente é um tapetinho, né? É bem na cara um tapetinho. Esses três aqui de cima, azul, vermelho e verde. E aqui embaixo tem literalmente os pisos. Os tacos, os pisos de madeira e o porcelanato ali ó. Eu acredito, mais lógico, é que você tem que comprar a quantidade de esquema que você tem na sua casa. Você vai clicando e colocando um por um e enfeitando sua house. Mesmo porque no store do Tibia também tem uma quantidade pra vender. Então eu acredito que seja bem isso mesmo. Então vamos ver como que é essa parada. Depois de colocado, ficaria assim. Nas respectivas cores. Um por um e você coloca a casa inteira verde, vermelha ou azul. Não achei nada de tão espetacular. Particularmente o desenheiro poderia ter feito algo melhor aí, né? Mas ok. Vamos ver agora os tacos. Os porcelanato. Já esses aqui é um pouco mais interessante, né? A CIP tá criando coisas novas e ao invés de colocar na cidade, não, não. Vende. Então o porcelanatão aqui, você compra e você coloca no piso da sua casa. Ele vira branco. O outro ali é o de taco. O do meio aqui. Parece mais um telhado, ok? E esse aqui é o madeirão. Fazer de ripa o chão do seu barraco. Mas ainda não acabou. Temos mais coisas. Pra você que quer uma segurança a mais na hora de dormir e precisa de alguém que fique cuidando do seu sono, compra um cachorro. Ah, mas é muito fofinho, gente. Ele levanta, ele vai latir. Late. Ih, olha lá, ó. Tá putão. Então você compra um lindo cachorrinho pra pôr na sua casa e ele fica lá respirando e cuidando do seu lar. Também já podemos encontrar aqui a Gold Paunch, que é a baga infinita. É aquilo que eu disse, aqui a gente consegue pegar o item, mas ainda não sei como funciona no global. Então se você é um dos servidores testes da SIP e já comprou essa baga, manda pra gente. Explica aqui no comentário como que ela funciona. Mesmo você tendo Red, mesmo você não tendo a All ou Bless, se você morrer, você não perde ela porque você comprou por dinheiro RL. E como que funciona se ela estiver dentro da sua baga e você morrer? Cai a baga e ela fica? Como vai funcionar? Ou é simplesmente um ícone do sistema? Explica aí pra nós nos comentários. Aqui em cima é aquele item que vai transformar 10 moedinhas amarela em uma azulzinha. Que eu já expliquei no vídeo como funciona, mas vou mostrar pra vocês. Vamos supor que eu tenha 100 Gold Coins. Com o item você usaria em cima do montinho e se transformaria em um Platinum Coin. Quando juntar 100 Platinum Coin, usa de novo o Gold Converter e vira um Cristal Coin. Agora aqui pra continuar enfeitando sua casa, temos novas cortinas. Cortina do dragão, cortina do sword e a cortina do... E a casa é foda. Também tem uma porrada de imóvel novo, mesinha, essa parada pra você guardar as coisas dentro, tudo gira. Olha lá, ó. Tem esse negocinho pequenininho pra você pôr na sua casa. Tem quantos slots dentro? Caralho, tem 18. E pra combar com o cachorrinho, não quero cachorro. Eu gostaria de ter um peixe. Então tá aí. Um lindo aquário pra você pôr no centro da sua sala. É, mas e aí, Cateroide? Vai ficar mostrando essas coisinhas aí, mano? Não curta isso aí, não, mano. Você falou no começo do vídeo que tem uns bagulho louco aí que ninguém viu. Por exemplo... Encontramos um novo outfit. Passa um pano. Não tem isso aí nos sites que eu vejo por aí. A Cipe tenta esconder as coisas, mas a gente acha. E junto também, três novas montarias. Na verdade, é a mesma com cores diferentes. Tá ligado, né? Ctrl-C, Ctrl-V. O desenheiro é foda. Só pintou diferente. Como a gente é foda, a gente usa a montaria aqui mesmo dentro da casa. Que é esse bicho aqui. Azulado com branco. Beige. O louco, mano. E como é que o nome desses bagulhos aí? Já está dentro do cliente. Ainda não foi lançado, mas provavelmente você vai encontrar em breve. Quando a Cipe lançar, você vai falar Caralho, a Cipe lançou. Mas eu já vi lá no Cateroide. Ainda a gente não tem o nome. A gente só pegou as ideas, os look types e colocou no jogo. Gostaria de aproveitar e agradecer o comedinha que passou a madrugada fazendo a fita pra que a gente pudesse encontrar essas porra aí. E depois, autos bugs com o Johan pra encontrar os addons e a montaria também. Bom, o vídeo de hoje era isso. Pra mostrar essas novidades pra vocês e um pouco de como funciona. E agora com o Cateroide, nós podemos ter essa vantagem de saber o que está escondido dentro das coisas lá. E passar pra vocês. E se você quer saber mais sobre o Watch Server, eu fiz um Cateroide Responde exclusivo só pro Watch. Em breve aqui no canal. E vamos ficando por aqui. Deixa o seu like, seu comentário, compartilha. Dá aquela moral. Se inscreve na fita. E a gente se vê em um futuro breve. Abreu é o pensador mesmo. Ateroide!